Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Aldo do canal Caraca Games! Vamos dar continuidade à série LEGO Wordes! Então vem comigo, galerinha! Toma! Toma, carinha! É! Olha a múmia! Que bacana! Caraca! Tá batendo em mim? Toma! Toma, múmia! É! Agora eu posso pegar ela! E é o Homem Múmia! Vamos que vamos, galerinha! Fala aí, carinha! Minha nossa, galerinha! A múmia tá me seguindo! Nossa, olha o tamanho dessa pirâmide! Xê! Tá do tamanho das outras! Caraca, nessas pirâmides tem muito tesouro! Vou ficar rico! Você está gostando do vídeo, tá achando legal? Então dá uma flechada no like! Mas já vou avisando! Tome muito cuidado para não quebrar o aparelho! Fica a dica do Caraca Gamers! Se você já é inscrito aqui no canal, eu já te deixo o meu super muito obrigado! E se você ainda não é inscrito, tá esperando o que para se inscrever aqui no canal? Se inscreve aí, galerinha! Vamos continuar! Opa, vou pegar o camelo! Caraca, o que é isso? Nossa, que veículo bacana! E ele atira! Só é um pouco lento! Opa, vou entrar aqui nessa caverna! O que será que tem aqui? Opa, aqui tem um baú pequeno! Já é algumas moedinhas! Vamos ver o que tem por aqui! Opa! Aqui tem um ciclope! Deixa ele aí! Opa, o que será que tem aqui no fundo dessa caverna? Pronto, agora dá para passar! Eu quero haver chuva de likes nesse vídeo! Que legal! Achei um baú grandão! Tem mais outro ali! Que da hora! Opa, mais um bloquinho dourado! Xiii! Eu não queria vir para cá não, gente! Eu vou voltar lá! Pronto, agora, galerinha! Quero ver se eu não vou voltar lá! Agora vou pegar um outro baú! É, achei uma tocha! Uma tocha roxa! Legal! Que tocha bacana, gente! Nossa! Aqui tem muitas moedinhas! E desse jeito eu vou ficar rico! Mais um baú grandão! Legal! O que será que tem aqui, gente? É, mais um bloquinho dourado! Opa! Pronto, deixa eu sair da caverna! Vamos que vamos, galerinha! Opa! Eu já vim aqui! Vamos sair aqui no estilo! Nossa! Aqui tem algumas pirâmides! Legal! Vou selecionar a bomba! Olha só como é legal abrir passagem com ela! É prático, é rápido e é muito legal! Nossa! Vou ficar rico, gente! Caraca! Toma! Nem quero ser o bloquinho dourado! E aqui tem mais pirâmides! E aqui tem mais pirâmides! Caraca! Opa! Já dá pra entrar! Pronto! Peguei! E aqui tem mais um baú grandão! Pronto! Peguei mais um bloquinho dourado! Opa! É por aqui, carinha! Mais uma pirâmide! Nossa! Vou ficar super rico! Nossa! Que da hora! E a galerinha que tá assistindo o vídeo já sabe! Quer ficar rico no LEGO Odds? Então vai em busca de pirâmides! Toma! É! Abri passagem de novo! Opa! Olha só quem tá aqui! Opa! Sai do carro! Sai do carro! Toma! Xiii! Vou continuar meu caminho! Deixa eu ver... Ali tem mais pirâmides! Nossa! Essa aqui eu já abri... Opa! Essa aqui tava aberta! Não, não! Essa aqui eu já tinha aberto! Só que eu não tinha pego todas as moedinhas! E por aqui tem mais uma pirâmide! Nossa, esse aqui foi um vídeo que eu fiquei rico! Toma! 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 Toma, múmia! Toma! Caraca, ela ganhou pra mim! Opa, peguei! Peguei o osso também! Caraca! É o ataque das múmias! Hahaha! Oi! Tantos animais por aqui e eu esqueci minha câmera! Pode tirar uma foto minha com um deles? Posso sim! Ah, ele quer um leão! Deixa eu ver onde é que tem um leão! É, galerinha! Não tô encontrando um leão aqui não, hein! Mas eu vou arrumar um leão pra ele! Deixa eu ver se eu tenho no meu inventário! Xiii! Eu não tenho leão não! Ok, galerinha! Será que serve uma vaquinha! Cadê o leão, galerinha? Vamos à procura do leão Vem comigo, carinha Caraca Eu acho que por aqui deve ter um leão Opa, vem por aqui, carinha Nossa, cadê o leão, galerinha? Xiii Até agora não encontrei nada Nada de leão Xiii Eu tô achando meio difícil encontrar o leão por aqui, gente É, carinha Vou terminar a missão Não tem condições de encontrar o leão aqui, galerinha Não tem condições de encontrar o leão aqui, galerinha? Sempre me perguntam O que faço para ganhar a vida? Será que você pode tirar uma foto minha em ação? Posso sim Deixa eu pegar uma múmia Aqui Opa Deixa eu pegar esse baú aqui E... O que é isso? O que é isso? Eu vou completar 500 mil e encerrar o vídeo! Pronto, galerinha! Tô perto, hein? Vamos que vamos, galerinha! Eu vou encerrar esse vídeo em grande estilo! Tô quase chegando em 500 mil! Nossa, galerinha! E esses carinhas estão me seguindo! Olha só, essa pirâmide aqui! Será que eu já entrei nela? Deixa eu ver... Olha só, não entrei nela não! Deixa eu selecionar a bomba! Agora eu vou completar os 500 mil! Na verdade, eu vou passar! Caraca, gente! Estou com mais de 500 mil, galerinha! Opa, deixa eu sair daqui! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo do arqueiro! E agora eu vou encerrar o vídeo! Bem, galerinha! Chegamos ao final de mais um vídeo! Quem gostou, comenta, dá like e se inscreve no canal! Forte abraço a todos! E aí, até o próximo vídeo! Olha só que legal! Tchau, tchau, galerinha!